MÚSICA Olá galera, Vitória Gameplay já trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Hill Climber Racing 2 E pessoal, dessa vez vamos aqui continuar com a minha saga, com a sua, com todas as sagas aí do jogo Vou trazer aqui as novidades que eu estou trazendo assim, semanais, diárias do jogo Então não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal que é muito importante, tá beleza? E compartilha o vídeo que vai me ajudar muito aí a chamar novas pessoas, ok? Então, olha só, aí também tem um novo evento que vai começar daqui a um dia, no caso amanhã, né? É que eu estou gravando esse vídeo na terça, só pra avisar aqui pra vocês Não, na terça não, na segunda de noite e ele vai ser postado na quarta-feira É por isso que, tava dizendo um dia e doze horas, vai começar na quarta-feira o evento, beleza? Vai ser o Track Day Mas, nesse vídeo vai ser um vídeo diferente aqui pra vocês Mas antes, vamos começar abrindo logo esse baúzinho aí, porque vai me ajudar muito 20 mil de ouro, muito bem-vindos E vamos lá, nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês uma pintura que eu já consegui A Microsoft me enviou E é uma pintura muito irada e vai combinar muito com essas fotos aqui E olha só essa pintura aqui, cara É a pintura, basicamente, é a pintura lendária do carro de rally Na minha opinião, essa aqui Eu vou até, deixa eu mostrar aqui É a pintura lendária, deixa eu tirar as peças aqui pra vocês verem melhor Olha só como tá o carro de rally E também combina com o VIP, né, o capacete VIP E, é, o personagem VIP, basicamente, a pintura lendária de campeão, né Tem um nome ali, primeiro, hashtag 1, né Primeiro lugar E combina também com essas rodas aqui É... Douradas, né, do VIP Então ficou muito irado, gostei demais E eu não podia faltar de trazer esse veículo aqui pra vocês, né Então não se esquece de deixar o like e se inscrever aqui embaixo Deixa eu colocar as peças aqui Pra ele ficar com overpower Vamos lá Vamos iniciar aqui e vamos lá Tô em campeão 2, hein Vamos ver se eu consigo chegar em campeão 3 E depois em grande master, né Depois de campeão Cara, eu gostei muito dessa pintura aqui E eu queria trazer mesmo um vídeo aqui pra vocês Dessa pintura aqui Do carro de rally, né Que faltava aqui Que eu achei assim Não, na hora que eu olhei eu achei irada, cara Essa pintura aqui Eu achei muito bonita A pintura lendária do carro de rally É, a lendária Na minha opinião Não sei se tem algum nome, outro nome Mas eu dei essa pintura agora de lendária A pintura lendária do carro de rally Então ficou muito irado E também não se esqueça que amanhã, né Na quase quarta-feira Vai ter evento Aqui eu vou trazer evento pra vocês Quinta-feira É, com tudo programadozinho Pelo que eu programei já Se não tiver Se não tiver alguma novidade amanhã no jogo Eu vou trazer amanhã o evento E quinta-feira vai ter um vídeo muito diferenciado aqui pra vocês Que eu nunca trouxe De reclarei em 2 E que eu vou trazer aqui pra vocês Quinta-feira É depois de amanhã, né Quinta-feira Vamos lá Vamos ver até Até onde eu Cara, esse Esse daqui Eu vou ficar com esse Essa pintura aqui até Sei lá Eu vou ficar assim, cara Ficou muito bonito Ficou muito irado A pintura aí Lendária aí O carro de rally Eu não sei se o nome é lendária Mas Eu dei o nome Eu não sei Eles não me falaram nada Nem eu falei nada Para a Fingersoft Se tem algum nome Essa pintura Se eles dão algum nome Mas Deveria ter, né Um nomezinho Das pinturas Seria muito bacana Se tivesse Vou jogar aqui E não se esqueça Se você é novo no canal Não esquece de se inscrever no canal, tá Que é muito importante Sua inscrição é muito importante, tá Vai estar me ajudando aí O canal a crescer E a novas pessoas aí A descobrirem o canal Vitória Gameplays E a gostarem, ok Que eu posto vídeo novo Todo dia De Reclamber 2 E eu tô vendo Se eu consigo postar também De Free Fire Aqui pra vocês, ok E também Olha a descrição, tá Tem muita coisa bacana Aqui na descrição Tem o Amino Que é muito legal Pra você mencionar no jogo No Reclamber 2 Tem o Free Fire Pra você mencionar É o Free Fire Talvez muitas pessoas Não estejam conseguindo Me adicionar no Reclamber 2 É por causa do Link Que é um pouco bugado É bugado Eu não sei como é que conserta Mas é normal Tem um jeito De eu fiz um vídeo Em como adicionar amigos Tem que meio que Fazer rápido Tem que clicar no link rápido Se você não conseguir Clicar Você volta Para O site A página que abre E você tenta Tenta Que você consegue Que você entra Você clica lá Bem rápido Que você É automaticamente Direcionado para o jogo Antigamente Quem não Quem tivesse o game Você clicava no link E ia direto pro jogo E quem não tivesse o jogo Ia para A A Apple Store O Apple Store Do seu Celular Ai caramba Cai O piloto caiu Mas beleza Fiquei Em segundo Tá bom Tá bom Não ganhei baú Mas tá tranquilo Vamos lá jogar mais um Aqui Cara eu achei muito irado Comenta aqui embaixo Se vocês Já ouviram Essa pintura Se vocês já ouviram falar Se vocês Qual o nome Comenta aqui embaixo Qual o nome Você daria Para essa pintura Meu nome é A pintura lendária Ou então pode ser A pintura do campeão Pode ser também Porque tem o nome Número 1 ali Pode ser também A pintura do campeão Mas eu Acho que a pintura lendária Ficou mais Bonito Mais impactante Aqui No jogo Vamos lá Também não se esqueça De me seguir Nas redes sociais Tem o Twitter e Instagram Aqui na descrição Ok Me segue lá Aqui todo dia No Twitter Eu posto assim Quando tem vídeo E no Instagram Eu posto Stories Novidades Que acontecem Comigo Na minha vida Então é muito bacana Se você quiser Ficar por dentro É só você me seguir Lá no Instagram No caso Instagram E me sigam também Eu já vou estar aceitando Todo mundo Ok Vamos lá Acelera aqui Eita Passou 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 Beleza Vai 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 Vamos lá Vou mandar O desafio 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 Enviado Pelo jogo Me adicionando Pelo jogo Que você vai Estar jogando Aqui Vamos jogar Agora No desafio Vamos jogar Aqui no diário E no semanal Basicamente Quem me adicionou No jogo Vai estar podendo jogar Vamos jogar No semanal Espera aí Eu queria que carregasse Seria muito bacana Se carregar É um pouco bugado O Negocinho aqui De adicionar Acho que agora vai Agora foi No diário Vou jogar no diário No diário Eu acho que é melhor Vamos lá Acelera Acelera Vai 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 Beleza Já peguei Uma posição boa Acho que vou ficar em segundo Na maioria das vezes Só fica em segundo Eu tenho que melhorar Alguma peça No nível máximo Aqui Do meu carro de rally Beleza Fiquei em segundo Mas tá bom Tá bom Comenta aqui embaixo Se vocês gostaram Não se esqueça De deixar o like Se inscrever aqui no canal Que é muito importante E compartilhe o vídeo também Que vai ajudar muito Beleza Então é isso Vou finalizar o vídeo por aqui Até a próxima E valeu Falou E é nóis Fui Até a próxima Fui Obrigado.